Foi assim como ver o mar A primeira vez que os meus olhos se viram o seu olhar Não tive a intenção de me apaixonar Mera distração e já era momento de se gostar Quando eu andei por mim, nem tentei fugir Do disco que me prendeu dentro do seu olhar Quando eu mergulhei no azul do mar Sabia que era amor que vinha pra ficar Daria pra pintar todo o azul do céu Tava pra encher o universo da vida que eu quis pra mim Tudo que eu fiz foi me confessar Escravo do seu amor Livre para amar Quando eu mergulhei fundo nesse olhar Fui dono do mar azul De todo o azul do mar Foi assim como ver o mar Foi a primeira vez que eu vi o mar Daria pra beber todo o azul do mar Foi quando eu mergulhei no azul do mar E aí 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 E aí